Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um túnel de 10 metros foi encontrado em um presídio do Amazonas e seria usado na fuga por pelo menos 500 presos. É o oitavo túnel descoberto este ano. Foi nessa unidade, no pavilhão onde estão presos provisórios. Sacos de pano cheios de barro foram retirados do túnel. Ele foi cavado nessa cela, onde estavam 20 detentos. Eles pegam um hélice de ventilador, pegam cabo de vassoura, baldes e utilizam em prol de fazer essas escavações. A gente estipula mais ou menos um mês esse período em que eles iniciaram essa escavação desse túnel. O túnel tem 3 metros de profundidade e 10 metros de comprimento. Foi a partir de uma denúncia anônima que os agentes penitenciários e a polícia descobriram. Essas fotos mostram que a tampa da entrada tinha a mesma cor do piso. A estimativa da Secretaria de Administração Penitenciária é de que pelo menos 500 detentos fugiriam por aqui. Esse foi o nono túnel encontrado este ano em presídios de Manaus. Um deles não foi descoberto a tempo e a fuga não foi evitada. Foi em maio. 39 internos fugiram do centro de detenção provisória masculino e entraram nessa área de floresta. Dez foram recapturados. Dessa vez, os presos teriam acesso ao lago do Puraquequara, na zona leste de Manaus, e fugiriam em embarcações segundo o serviço de inteligência. O túnel daria acesso aos fundos do presídio, onde fica a comunidade Bela Vista. A notícia de que mais uma fuga poderia acontecer aumentou a preocupação dos moradores. A gente fica meio nervoso aqui em casa, porque a gente escuta muita bagunça aí dentro. O que o senhor ouve? É grito, é reclamação, é choro, é muita coisa. É fogo a gente vê pegando, saindo fumaça de lá, né? A família do seu Homero mora aqui há oito anos e já viu fugas acontecerem. Pelo menos 300 famílias vivem na área do entorno do presídio. O mutirão de julgamentos é realizado aqui no Estado. Os processos são sobre casos de homicídio. Eles também vão ser realizados no interior. Ao todo, 85 processos devem ser analisados pelo Judiciário durante todo este mês. Todo dia vão ser realizadas as sessões do Tribunal do Júri, não aqui, não só aqui, mas também em outros locais também. Processos até 2009 que envolvem homicídios tentados ou consumados vão ser julgados. Mas para que eles fossem pautados, foi feita uma avaliação. Houve a indicação ou a eleição para três situações. Crimes contra a mulher, crime que envolva esses conflitos de bar e restaurante, dança, enfim. E, por fim, que envolva policiais, que é civil, que é militar, que esteja em atividade ou não. Os julgamentos também acontecem em 12 municípios do Amazonas. Mas existem algumas dificuldades para realizar os julgamentos no interior. Como a falta de promotores, defensores públicos e até mesmo de advogados. E assim como na capital, também existe a dificuldade para localizar as testemunhas. Para quem conhece a realidade do interior, raríssimas são as comarcas que têm uma estrutura, ou seja, um plenário para a realização de sessão do júri. Então, o que é que se vale? Das plenárias de câmara municipal, de escolas, mas aí passa exatamente pela criatividade. Tanto do juiz que atua, como os promotores que atuam, para que não é realizar por realizar. Mas dá para realizar as sessões, embora com muita dificuldade. A mobilização é em todo o Brasil. Aqui em Manaus, três varas terão os trabalhos intensificados durante todo o mês de novembro. Já foram dois dias de julgamentos e quatro casos foram analisados. Um projeto de jiu-jitsu tem crescido nas zonas norte e leste de Manaus. A iniciativa Amigos do Naldo tira crianças e jovens das ruas e do mundo das drogas por meio do esporte. O Naldo treinava jiu-jitsu na casa dele e viu a necessidade dos moradores do bairro onde mora, no Braga Mendes, na zona norte da capital. Nosso bairro é muito carente de esporte e lazer, nós não temos nada. E eu, por ser praticante de jiu-jitsu, escolhi arrecadar essas crianças. Temos um exemplo aqui de pessoas que eu já tirei do mundo das drogas. Temos aqui dentro do projeto mesmo, resgatando vidas. Ele ganhou esse local do sogro dele e aqui são 30 crianças e jovens que praticam. Este jovem saiu do mundo das drogas e hoje se dedica ao esporte. Toda vez que eu passava pela frente da academia do Naldo, que era ali no quarto, ele me chamava todo santo dia. Bora treinar, Gabriel. Bora treinar. Eu nunca escutava. Uma vez eu parei para pensar, vou parar de sair desse mundo, vou entrar nesse que ele está me chamando, vai me ajudar. E isso faz um ano que eu larguei o mundo das drogas. Eu passei oito anos usando droga. Graças ao projeto eu larguei. Para esta mãe, depois que o filho dela entrou para o projeto Amigos do Naldo, tudo melhorou. Digo para ele, vá lutar, porque quem sabe um dia você pode estar na Olimpíada do Brasil ganhando medalha para Manaus. Quando chegava em casa, não tinha nada para fazer. Ficava só na TV, não dava dor de cabeça. Precisava me exercitar. Aí eu acabei vindo para o jiu-jitsu. O projeto ainda se estende no Monte Sião, na zona leste da capital. Aqui são 20 crianças. Como o fato de ser uma zona de perigo, né? E tentar tirar as crianças do mundo da criminalidade, reeducar as crianças novamente para não correr o risco de se perder no mundo das drogas. O local é pequeno, mas dá para ver no olhar de cada um a felicidade de estar praticando o esporte. Não é mesmo, Manoel? Eu sou bom comportado. Tiro nota na escola 10, 9, 6. Aí pretende ser um grande campeão? Sim. O Paisão fica orgulhoso. Caiu numa boa hora esse projeto, que meu filho começou, pediu, queria, mas eu não estou empregado, assim, do emprego bem, mas graças a Deus que deu para o meu filho vir para cá e ele está aí, né? Aqui já tem campeão, mas eles precisam de ajuda para a manutenção do local, comprar kimonos e investir nos alunos. E quem quiser ajudar, é só entrar em contato com o Naldo no telefone. Daqui com certeza vai sair o nome do jiu-jitsu. Vamos cuidar! Pesce na balda! Atenção você que gosta de vôlei, porque ainda tem ingressos para a partida entre São Caetano e Praia Clube, pela Superliga Feminina. O jogo vai ser no dia 11 de novembro, na Arena Amadeu Teixeira. Gabriela vem de uma família apaixonada pelo vôlei e quando soube dos jogos da Superliga Feminina em Manaus, aproveitou para garantir o ingresso. Receber esses ídolos aqui na nossa cidade, para mim, é uma honra, é uma coisa muito boa, porque eu vivo do vôleibol, né? Meu pai e minha mãe são da área, então isso para mim é muito bom. Dia 11 de novembro, aqui na Arena Amadeu Teixeira, o time paulista São Caetano enfrenta o Praia Clube de Minas Gerais, atual vice-campeão da competição. É uma oportunidade para que os amazonenses possam ver de pertinho os principais nomes do vôlei feminino nacional e internacional. Os valores dos ingressos foram estipulados para os beneficiários da meia entrada, como idosos e estudantes, por exemplo. Mas quem apresentar na bilheteria um quilo de alimento não perecível, também paga meia entrada. Nestes casos, os valores variam de 30 a 100 reais. O ingresso na arquibancada superior custa 30 reais. Já na arquibancada inferior, que fica mais próxima à quadra, a entrada custa 50 reais. Na área VIP, o valor do ingresso é de 100 reais. Quem não apresentar o alimento na hora da compra do ingresso paga valor integral, 60, 100 e 200 reais. Nas arquibancadas superior, inferior e área VIP, respectivamente. As compras podem ser feitas em dinheiro ou em cartões de crédito. É a primeira vez que Manaus vai sediar uma edição da Superliga de Vôlei Feminino, o principal campeonato da modalidade no país. Isso vai fazer com que a Confederação Brasileira de Basquete, o Novo Basquete Brasil, olhe para a gente diferente, a Liga de Futsal. Então, a Superliga de Vôlei, acho que é a porta de entrada para outros grandes eventos aqui na Arena Madeira Teixeira. No dia 3 de fevereiro do ano que vem, São Caetano, de São Paulo, e Rexona Sesc, do Rio de Janeiro, time do técnico Bernardinho, vão se enfrentar aqui em Manaus. Mas, por enquanto, para o jogo do dia 11, este torcedor diz que é presença garantida e que também ficou feliz em poder ajudar com a doação de um quilo de alimento. Poder estar ajudando aquelas pessoas mais necessitadas, então trouxe o ingresso, trouxe o alimento e com isso eu consegui garantir meu ingresso para esse jogão que nós vamos poder assistir aqui em Manaus. E agora a gente fala de uma iniciativa social que ensina futebol para crianças lá do Santa Luzia, na Zona Sul da capital. O projeto Dinamite busca manter os sonhos vivos destes pequenos por meio da educação. Por aqui é possível ver gente pequena querendo ser... E ser o melhor do mundo. Dinamite, uma explosão de solidariedade. E esse é o nome do projeto de futebol que atende crianças carentes do Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. Tudo começou pelo seu Ocival em 2006, mas já era um sonho de criança. Ele é um grande fã do Roberto Dinamite, que é uma estrela do Vasco da Gama, um apaixonado por futebol. Tanto é que o nome do filho dele, que também é uma estrela do futebol na região norte e já brilhou na Europa e hoje joga no Fast, é em homenagem ao Ídolo. O projeto Dinamite existe desde 2006 e por aqui já passaram mais de 300 crianças. Aqui, além de eles aprenderem os fundamentos do futebol, o projeto ainda contribui na diminuição da exposição dos riscos sociais. Nosso objetivo é socializar, dando uma condição melhor de vida através do esporte, que você sabe, segundo os estudiosos, que o esporte em si são mais de 90% para a criança não se desmandar para o outro lado. O Dinamite, hoje um atleta renomado que já passou por vários times, como a Croácia, a Alemanha, ele apoia com todas as forças o projeto que leva o nome dele. A infância do jogador foi difícil, sem às vezes ter o que comer, mas hoje ele realiza junto ao pai esse sonho de levar aos pequenos a educação através do esporte. Às vezes eu passo um pouco de tempo sem vir aqui devido a eu estar em atividade, né, trabalhando, jogando ainda, treinando e às vezes a gente fica um pouco ausente. Então todas as vezes que eu venho aqui é uma festa, né, você saber que a sua imagem se torna um espelho para uma criança, eu acho que isso daí é muito válido. Então a gente procura caminhar num caminho correto, porque queira ou não queira a gente serve de espelho para eles, né. O Leandro é pai do Bruno, que está há dois meses apenas no projeto. Muda muito, até o comportamento dele muda, porque as regras que se impõem, né, também no projeto ajudam a criança a se comportar, né, a se desenvolver. Então eu acho muito importante para a vida dele. A gente aprende a ser disciplinado, fora daqui. O Abraão, de 10 anos, filho do seu Jorge, já está há dois anos participando do dinamite. O loirinho quer ser um grande jogador. Eu ficava fazendo nada em casa, aí eu pedi para o papai, aí meu colega vieram me chamar, eu pedi para o papai me levar lá, eu entrei no projeto. O apelido dele é Naum, né, chama ele de Naum, aqui na pelada aqui. E eu gostei porque é o seguinte, ele gosta muito de futebol, ele adora futebol. Crianças que moram no Santa Luzia e nas proximidades de 4 até 15 anos de idade podem participar sem pagar nada. Nada. A única exigência é tirar nota boa e ter um bom comportamento em casa. O Presley já está completando a idade de deixar o projeto, mas por aqui foram muitos os ensinamentos, não é mesmo? Eu decidi entrar no projeto para desenvolver mais, né, para aprender, porque esse projeto aqui é um social, não ensinar a se jogar no futebol, ensinar a sair da rua, não usar drogas. Para o ano que vem, novas vagas vão abrir. O projeto funciona na quadra do Areal, aos domingos, segunda e sexta, a partir das seis da noite, em Santa Luzia, na rua Carlos Mesquita. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.